E de três temas, agora toca o seguinte. Nós, de maneira que o povo está, a prensa está, nós governamos o gabinete do Eiffel Cruz, está, hop, hop, onde é a prioridade do gabinete do Eiffel Cruz está, inovação. Agora, nós temos uma delegação que vai em Estônia, para o que se trata de e-governmento, Estônia, do mundo, está líder, para o que se trata de governação, via eletrônico, mais eficiente, serviço mais eficiente, e nós temos uma delegação que vai, com o Ministério do Sistema, participando hoje, para nós, e assim, claro, a nossa base, a nível local, agora que não custa concreto para tratar de inovação. Por exemplo, entrando 1 de dezembro, nós apresentamos lei no parlamento, que agora aprovamos, que está introduzindo a dimensão de biometria, com a base de características de Dibocara, que agora reconheci, e agora, de maneira que o Facebook está nela, diferente de outro meio moderno, está basicamente identificado, a base de certos custos do personal Diboc, com a característica Diboc, e agora que não se põe uma base legal, porque é esse 1 de dezembro, nós desejamos continuamente explorar uma máscara de inovação. Nós sabemos que o conceito, que agora que não mundialmente está chegando um trend, está o seguinte, agora que uma pessoa, agora que não é lamentável, chega a não morrer, a gente viaja, a gente viaja, a gente viaja, a gente viaja de gerencia, a gente viaja antiguar, e está baseada no princípio, que ainda as pessoas não têm um papel na banco, de um clés, etc., etc., mas, sem embargo, nosso mundo tem praticamente um código digital, eu tenho o password, acesso a certos custos do digital, o password, o e-mail, o password para diferentes outras custos, agora eu compro coisas online, etc., agora que eu chego a morrer, agora que o password é, automaticamente, está conhecido, para eu heredero, e aí está enviado a ter esse problema, com a gente, eu pôr também também, por exemplo, o password para acesso, na minha conta, de um bancário digital, então, você recebe, agora que não, não sabe reparar, quando nós leem, não está tendo suficiente a conta, quando não, só nós leem a essa data, de uma coisa passada, com o mundo tradicional, nós, agora que não, tem uma inovação, nós está bem com, uma dimensão, para o que está tratando, nós não chamamos de digital assets, de uma propriedade digital, quando nós está bem, um líder, para o que está tratando, o conceito de legislação, que não há, e aí está onde, é um exemplo palpável, e concreto, com o nosso papel, de e-government, nós, do nosso conteúdo, também, na tela, com o que está concreto, então, e aí está algo, com a nossa base, preparando, agora que não, como eu quero compartilhar, com o povo de Aruba, e com o meio de comunicação.